Diminui o embarque ali, diminui o embarque Diminui o embarque E aqui o que se faz Bain É o mobilityo E aqui o tipo de imbun Que fica com ele Se tiver balque Vai, vai, vai Joga, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tá ali, professor Vem, vem, vem o 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 Fendido! 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 Mudou a bola, hein? Vamos lá! Vamos! Vamos! Ei! Volta para o fundo! Volta para o fundo! Ah! Que bom! Obrigado.